Tá tudo pronto? Talvez. Agora a tensão foi dada a partida. Opa! Rodou o Florian Gerux no 12 Startup Jubilee nº1. Essa é a Brita, Skipmakers, Mark, Philly e Maritur. E vai tomando a ponta. A campesoura Minel. Tem um correnteiro. Routinho, Falk. Corre em segundo. Pesco Fundo. Os paus em terceiro. Multinusual nº8. Corre em quarto. Derabello. Corre em quinto. Caindo o Peppa. Vai tomando a quinta. Quarta. Força aqui por fora. Terceira. Toma a segunda. E avança por fora. Vamos cruzando. Perda para a primeira passagem. Passa a voadora aqui por fora. Sem o choque. A Starship Jubilee. O Florian Gerux rodou na partida. Na ponta. Caindo o Peppa. Nº14. Nº4. Corre em segundo. A campesoura Minel. Em terceiro. Routinho, Falk. Em quarto. Corre do Pesco Fundo. Lá por dentro. Em quinto. Multinusual. Em sexto. Terabello. Em sétimo. Por dentro. Aldara. Depois da torcida. Rafa. Lio Goyo. A campesoura. Civil Union. Lady Pancelhote. Sister Charlie. My Sister Net. Corre Ney. Lady Ney. Vamos pela letra. Após a Caindo. Peppa. Vai ensinando o caminho por junta. Acerca interna. Ela tem cabeça levantada para mim. Mary. Correndo em segundo. Routinho Falk. Por fora. Correndo em terceiro. Lá por dentro. Pesco. Corre em quarto. Perda. Bellum. Da Godolf. Corre em quinto. Aldara. Em sétimo. No sol. Nº8. Aqui por fora. Em sétima. 9. A torcida. Rafa. Lio Goyo. Depois vai a 10. Da Manta. Civil Union. Na sequência. Lady Pancelhote. A 12. Depois vai a Silver Charlie. A competidora. Ney. Lady Ney. Até a última. Mais Sister Net. Vamos pela grande curva. Dinha 2. Tomou a ponta. A competidora. Minel. Tem cabeça caindo. Peppa. Correndo em segundo. Routinho Falk. Em terceiro. Aldara. Correndo em quarto. A competidora. Pesco. Correndo em quinto. Terra. Bellum. Por dentro. Rafa. Lio Goyo. Por fora. Múltiplo. Inusual. Contornando a curva. Chegada. Por leite. Prancelhote. Contornando a curva. Chegada. E um trampelhar. Redenal. Manda a ponta. Routinho Falk. Tem cabeça levantada. Para a competidora. Minel. Por dentro. Correndo em segundo. Aparecendo. Aldara. Em terceiro. Rafa. Lio Goyo. Em quarto. Leite. Prancelhote. Em quinto. Na ponta. Routinho Falk. Avança. Aldara. Tenta voltar por dentro. Meu Melo. E na ponta. Campidora. Routinho Falk. Tem cabeça pescoço. Avança. Aldara. Vem voando. Baixa por fora. Caraca. Tordilha. Rafa. Lio Goyo. Vai dominando. Aldara. Tem cabeça levantada. Rafa. Lio Goyo. Vai tomar a segunda cruz. A mais. Faz o final. Aldara. Por dentro. Ainda. Routinho Falk. Foi segura. Rafa. Lio Goyo. Leite. Prancelhote. Se viu. Rafa. Lio Goyo. Vai tomar a segunda cruz.